Mãe é especial, está sempre em todos os lugares, mas vira uma leoa para brigar pelos filhos, perde noites de sono para velar o sono do filho, nasce e renasce a todo instante com força que vem da terra e garra de campeã. Mãe é especial, todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares do universo, é multitarefas, não se cansa, não reclama, é verso, é palavra, é livro, é dia, é noite, é madrugada. Mãe é especial, é silêncio, mistério, palavra, sorriso, lágrimas, beleza comparada a uma flor. Mãe é especial, coloca o avental, vai para a cozinha, trabalha fora, atende o filho pacientemente, ouve, aconselha, afaga, segura forte na mão. Mãe é especial, mesmo nos dias mais difíceis, ela não deixa de ter palavras de carinho, conforto e afeição, distribui compreensão e vive sempre com muita verdade e decisão. Mãe é especial, mesmo zangada, mesmo quando está chateada, Ela é meiga, pura, cheia de coragem, perfeita em tudo e sabe distribuir calor, amor e muita proteção e dedicação. Mãe é especial, mesmo quando está chateada,